Oi gente, eu sou a Cybele do blog Saladas de Croquis e hoje eu tô aqui pra responder mais uma tag. A tag de hoje se chama One Lovely Blog e quem me indicou foi a minha irmã Samia do blog Joias do Lar. A tag consiste em 11 perguntas sobre o blog. Então vamos lá? Pergunta número 1. Por que decidiu criar um blog e quando começou? Bom, eu decidi criar o blog como uma maneira de externar minha paixão por moda e beleza. Pra quem não sabe, eu sou formada em design de moda, me formei em 2009, só que eu não exerço a profissão. Então a maneira que eu encontrei de continuar no mundo da moda foi fazendo um blog. Eu criei o blog em fevereiro de 2011 e eu já tive outros blogs antes, mas eram blogs de poesia e de textos, não tinham a ver com moda. Então o Saladas de Croquis mesmo começou em 2011. Pergunta número 2. Quais os benefícios que o blog te traz? Bom, eu acho que o maior benefício são as pessoas que eu conheço através do blog. Sejam leitores, sejam outras blogueiras, outros blogueiros. Eu acho que o mais legal é conhecer pessoas que se não fosse o blog eu não conheceria. Então com certeza esse é o maior benefício. Pergunta número 3. Qual o post mais acessado? Essa pergunta eu jurava que eu ia saber responder sem precisar olhar no blog, mas eu fui confirmar e eu tava errada. Eu jurava que o post mais acessado era um que eu fiz sobre os meiões de academia, que sempre rola uma polêmica por lá, sempre a galera comenta pra me xingar, Então eu jurava que ele era o mais acessado, só que eu me enganei. O post mais acessado é um post sobre o look da Letícia Persilis, que é uma cantora e atriz. Inclusive eu vou deixar o link pros dois que eu comentei aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser, confie. Pergunta número 4. Você usa redes sociais? Bom, seria mais fácil perguntar qual rede social eu não uso, porque eu contei praticamente todas. E eu vou colocar algumas também na descrição do vídeo pra quem quiser me seguir. Pergunta número 5. Como o blog tem evoluído? Bom, eu acho que eu costumo não comparar o meu blog com os blogs mais famosos. Então assim, a evolução que eu vejo é tipo, cada curtida, cada compartilhamento, cada coisinha pequena eu comemoro. Então, como todos os dias eu vejo mais pessoas se interessando pelo blog, eu posso dizer que ele tem evoluído bastante. E eu também vejo que eu tenho pegado mais o jeito de fazer as coisas. Eu comparo os meus posts atuais com os mais antigos. E eu já vejo que tem mais qualidade, assim como os meus vídeos. Que antes eu era mais travada, eu ainda não tô 100%, mas eu já me sinto mais à vontade na frente da câmera. Então, eu acho que ele tem evoluído de uma maneira muito positiva. Pergunta número 6. Já viveu algum fato importante por causa do blog? O que eu considero importante são essas demonstrações de carinho, de pessoas que vêm falar que gostam do meu blog, que acompanham o meu trabalho. Então, todas essas atitudes, todas essas demonstrações de amor pra mim são muito importantes. Então, eu diria que acontece várias vezes, várias coisas importantes que eu consigo através do meu blog. Eu consigo, sei lá, se eu consigo inspirar alguém, se eu consigo alegrar alguém ou fazer alguém refletir sobre um assunto importante. Eu já fico muito feliz. Então, isso pra mim é muito gratificante. Pergunta número 7. De onde nasce a inspiração para escrever e continuar com o blog? A minha inspiração, ela tá em todo lugar. Tudo que me interessa, tudo que tá dentro do meu universo, me inspira a escrever no blog. Então, se eu tô lendo um livro, eu quero compartilhar. Se eu tô ouvindo uma música, eu quero compartilhar. Se eu ouvir um filme, eu quero compartilhar. Então, eu acho que as coisas que eu vivo me inspiram a continuar com o blog. Inclusive, eu posto muito menos do que eu gostaria. Eu tenho muitas ideias, a minha cabeça fica fervilhando, cheia de coisas. E nem sempre eu tenho tempo suficiente pra poder publicar esse conteúdo, pra poder criar esse conteúdo baseado no que eu imaginei. Então, eu diria que eu tenho mais inspiração do que realmente postagens e vídeos. Que eu gostaria de fazer muito mais. E eu espero que esse ano consiga fazer muito mais. Pergunta número 8. O que você tem aprendido a nível pessoal e profissional esse ano? Bom, o ano só começou, né? Mas o que eu posso dizer que eu tenho aprendido bastante com o blog é que é a lidar com a maldade das pessoas. Porque críticas construtivas são sempre bem-vindas. Mas a gente sabe que a internet tá cheia de gente que não tem o que fazer, eu acho. E que é mal resolvida e gosta de descontar isso nas outras pessoas. Eu nunca fui de me importar demais com a opinião dos outros. A não ser na adolescência. Mas eu tenho aprendido cada vez mais a lidar com esse tipo de gente. Porque quanto mais o blog cresce, mais pessoas assim aparecem, infelizmente. Então, eu acho que eu tenho aprendido a lidar cada vez melhor com esse tipo de situação. E profissionalmente, eu acho que eu tenho aprendido a lidar com o blog de maneira mais profissional. Tentando melhorar cada vez mais. Tentando buscar novos conteúdos pro blog. E eu espero conseguir colocar tudo isso em prática, pelo menos nesse ano. Pergunta número 9. Qual sua frase favorita? Essa pergunta eu realmente não vou conseguir responder. Porque é igual você perguntar meu filme favorito, minha música favorita. Eu não vou saber responder. Eu não consigo escolher coisas favoritas na vida. Então, sei lá. Não sei qual é a minha frase favorita. Não vou saber responder essa pergunta. Pergunta número 10. Qual conselho você daria pra quem está começando agora no mundo dos blogs? Assim, eu me considero uma novata no mundo dos blogs também. Mas, eu sei que provavelmente tem gente que está começando agora, agora mesmo. Vai criar, tipo, hoje um blog. Então, o conselho que eu daria... Eu daria alguns conselhos. Mas, os mais importantes, eu acho que seriam fazer o que você gosta. Procurar conhecimento sobre os assuntos que você aborda. E não se deixar levar pelas modinhas. Então, assim, às vezes você não gosta de fazer uma coisa, mas está todo mundo fazendo. E você faz pra entrar na onda. E eu acho que isso não é legal, porque você acaba perdendo sua personalidade. Então, eu acho que eu diria isso. E também presar muito pela qualidade do blog. Tanto nos vídeos, quanto nos posts. Sempre procurar falar direitinho. Escrever o português correto. Fazer tudo de uma maneira profissional. Por mais que seja um hobby. Mas, fazer tudo certinho. Porque ninguém gosta de ver coisa mal feita, né? Então, eu acho que... Eu diria que é isso. Essas são as minhas dicas. E, por último, a pergunta número 11. O que os blogs que você vai indicar têm em comum? Bom, eu estou gravando esse vídeo agora, mas eu ainda não decidi quais são os blogs que eu vou indicar. Eu vou colocar isso no post lá no blog. Então, assim... Eu diria que o que os blogs vão ter em comum, com certeza, São blogs de pessoas que têm personalidade. São blogs que eu acesso. E são pessoas que eu acho que podem trazer respostas interessantes nos seus vídeos ou posts. Porque dá pra responder essa tag tanto num post quanto num vídeo. Então, eu diria que é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se você tem a ideia de alguma tag pra eu responder, Coloca aí nos comentários, que eu vou adorar responder. E, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, Compartilha com seus amigos. E não esquece de acessar o blog, saladosdecroqui.blogspot.com.br Um beijo e até a próxima.